Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco e simbora que hoje é dia da gente continuar nessa vibe gostosíssima, romântica, italiana de tartosa, meu povo lindo, vamos tartosar demais, vamos tartosar demais, que hoje sim, hoje é dia de ultimate mansão em tartosa. Meu povo, aquela, aquela mansão gostosinha pra gente aproveitar demais, pra gente de fato agora fazer as malas e ir morar em tartosa, ó, gente, já vou começar dando um recado pra vocês, tá, pode ser que nesse, nessa minha narração aqui, vocês percebam que talvez eu vou tá falando um pouco diferente, ah Roco, o que que aconteceu, você está triste? Não, o que que aconteceu? Gente, eu não sei se vocês estão reparando qualquer coisa, mas eu vou tentar, tá, ó, eu vou tentar dar um jeito nisso, porque na última, nossa, calma, calma Roco, na última, na última, preste atenção, na última eu estava gritando demais, e daí eu reparei que o áudio saiu tudo estourado. Gente, saiu estourado demais o meu áudio, foi um problema, eu fiquei pensando, meu Deus, o povo vai pensar que eu tô gravando isso aqui com o microfone daqueles radinhos lá da Gradiente, sabe, gente, eu não sei se vocês vão saber, não sei se é da época de vocês, aqueles radinhos da Gradiente, gente, que era um brinquedinho que as crianças tinham assim, que era, que era um microfoninho que elas gravam, mas é que eu pensei, gente, a qualidade disso aqui tá muito ruim, eu preciso dar um jeito, e daí eu me toquei que era porque eu estava falando muito alto e eu fico gritando demais, e direto eu fico saindo de perto do microfone, porque enquanto eu estou narrando, eu vou, eu faço uma loucura, eu jogo os braços pra cima, eu bato palma, eu bato na mesa, eu fico me chacoalhando, eu vou de um lado, eu vou do outro, e isso acaba dando uma qualidade muito ruim na gravação do áudio, gente, então eu vou tentar me segurar, vou ficar com a cabeça aqui, ó, parada na frente do microfone, eu espero que isso dê um jeito, tá, gente, então caso vocês percebam aí, nossa, o Roco não está gritando nesse vídeo, é por conta disso, ah, calma, é por conta disso, não, eu não vou ficar tão travado assim não, tá, gente, mas eu vou tentar pelo menos me dar uma segurada aí pro alto sair com uma qualidade boa, porque o meu microfone, gente, ele é um microfone profissional, ele é profissional, e eu faço ele não parecer justamente por conta dessas, dessas traquitana que eu fico fazendo, essas traquinagens, sabe, que eu fico pulando de um canto pro outro, mas vamos lá, vamos com tudo agora, ó, gente, então, casinha gostosíssima e tartosa pra vocês, tá, mansão, mansãozona, gente, uma coisa que eu tava pensando pra essa casa aqui, gente, é que, óbvio, vocês podem muito que bem morar nela, né, dá pra bem que morar nessa casa aqui, mas também uma coisa que eu gostei demais, a ideia, a fica ali, é vocês colocarem ela como sendo um lote de aluguel, e aproveitar, inclusive, o novo cenário que a gente tem ali, né, que eles proporcionaram ali pra gente, que ele veio logo, assim, naquela atualização antes do lançamento ali, gente, que é o cenário de lua de mel, Aí, o que que vocês fazem? Vocês vão aproveitar a capela que eu trouxe pra vocês, que eu vou deixar no card agora, trouxe uma capelona ali no último vídeo, pra fazer os casamentos tudo, depois que desbugar, e daí, gente, vocês podem se mudar pra esse lote de aluguel aqui, que vocês podem muito que bem colocar em tartosa também, e aproveitar como sendo a lua de mel do sim de vocês, que coisa mais gostosa, pelo amor de Deus, ó, gente, essa mansão aqui, então, tem três quartos, tá, Três quartos, tem um quarto lá, gente, eu amei o interior, o interior dessa mansão aqui tá de lambeus beiços, gente, tá muito, muito bonito, eu já tô, já tô me adiantando, né, já tô me adiantando pra variar, gente, mas ficou muito bonito mesmo, eu gostei muito como ficou o interiorzinho dela ali, e ela tem três quartos, e tem um, não, ela não tem um mezanino, ela tem dois, três, dá pra dizer até três, acho, Três mezaninos gigantescos, eu consegui tirar um takezinho ali, gente, depois, vocês vão ver lá no final, daquele mezanino, ó, dando uma passadinha à câmera, assim, vocês vão ver, ficou lindíssima, gente, quem sobe ali naquela escada, assim, se dá por conta daquele mezaninão, assim, olha pros lados, olha pro outro ali, meu Deus, eu acho que chora e deita no chão, tá, deita no chão e fica, e fica olhando, sabe, o sim deita no chão, assim, fica, tipo, só admirando aquela coisa, eu amei demais, gente, a minha parte preferida, acho, dessa casa aqui, foi aquele mezaninão lá, aquela coisa bonitona lá, assim, de vocês, tá, então tem, ó, o quartão lá de cima, é aquele quarto, assim, que eu pensei já, pra lua de mel, pro casal, tá, gente, aí depois, embaixo, tem mais um quarto de casal também, e eu ia fazer mais um quarto de casal, daí eu pensei, Roco, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faça um quarto mais de solteirinho, aí eu botei duas camas de solteiro, tá, gente, eu quis botar duas camas, assim, caso seja uma família, né, porque não necessariamente precisa ser o casal, pode ser que já seja a família, ou morando aqui, ou em algum outro momento, né, queira morar numa casa mediterrânea, assim, aí tem dois quartos de solteiro, que pode ser pros filhos ali, pra um adolescente, alguma coisa assim, pra dar aquela variada, né, gente, mas caso vocês queiram, é óbvio, vocês sempre podem fazer as alterações que vocês quiserem, tá, gente, pode botar uma camona lá, uma cama também, mais uma de casal, assim, que vai dar muito que bem também, tá, tamanho do lote, meu povo, tamanho do lote, gente, 50 por 40, tá, então ela está ali uma coisa bem trabalhada, uma coisa grandinha, e tem dois 50 por 40 em, meu Deus, já até esqueci o nome do nome, e tartosa, tem dois 50 por 40 em tartosa, tá, gente, pra vocês aproveitarem bastante, então dá pra meter ela lá no 50 por 40 que tem lá, bem gostosinho, tem um, gente, que ele veio um lote de casamento, tá, que é onde eu vou construir ela, nesse momento aqui que vocês estão me vendo fazer, eu ainda tô construindo sem o pacote, gente, eu tô lá em, como é que é, no Avelândia do Norte, isso, eu tô lá em Avelândia do Norte construindo, ainda não estou com o pacote, daqui a pouquinho vai dar uma piscadinha, aí vocês vão ver que eu já vou estar com o pacote, mas daí vocês vão lá no 50 por 40 que é da vizinhança, sem ser a vizinhança do centrinho, é outra vizinhança, gente, aquela outra vizinhança que tem a cachoeira lá, aquela bonitona lá, lá tem o 50 por 40, daí vocês podem colocar lá, foi mais ou menos lá que eu fiz pensado assim, mas é óbvio, vocês podem colocar em qualquer um, dá pra botar no outro 50 por 40 também, que é onde eu trouxe a capela lá pra vocês, que também vai ficar bem bonitão, inclusive, exclusivo, como eu gosto de falar, exclusivo, gente, vocês aí que perderam a nossa live de domingo, não perca mais, gente, olha, a nossa live de domingo foi braba, foi braba, e o que que a gente fez, gente? A gente começou a reformar o mundo de Tartosa, mas não é os lotes, é o mundo, sim, isso mesmo, a gente começou a editar o mundo de Tartosa, e eu vou botar umas duas fotinhos aí agora pra vocês, duas ou três, não sei, vamos ver? Mas, gente, tá ficando maravilhoso, isso tá ficando maravilhosíssimo, então, ó, não perca mais, gente, as lives de domingo, porque, meu Deus, a gente vai, na próxima live, a gente vai reformar agora a parte da cachoeira lá, vai ficar bafônico aquilo, a gente tá reformando utilizando o mod e tu, né, gente, que é o mod que permite a gente fazer essas coisinhas, colocar os objetos pra fora do lote, coisa assim, que nem vocês estão me vendo utilizar aí nessa construção agora, né, inclusive, já vou falar, ó, essa construção aqui, gente, não tem conteúdo personalizado, tá, todas essas coisas doidas que eu tô fazendo aí, é utilizando o mod e tu, e lá naquela construção do mundo, ali na reforma do mundo, eu também utilizei o mod e tu com vocês pra gente colocar muita coisa a mais no mundo, tá bonito demais, meu povo, a gente colocou muita árvore, muita palmeira lá na praia, aquela praia lá, que tinha só um guarda-sol, acho que nem tem guarda-sol, não, tem um guarda-sol naquela praia, um guarda-sol e duas espreguiçadeiras, eu coloquei um monte de espreguiçadeira ali, coloquei um monte de toalha também, assim, de banho, sabe, tá tudo funcional, tá, gente, o sim de vocês consegue deitar naquela espreguiçadeira, ficar tomando um sol ali, coloquei mais um monte de palmeira, tanto as palmeiras, essas bonitonas que vieram aí com o meu, história de casamento, gente, o meu casório já ia falar, acho fofoco do meu casório, né, mas tanto essa palmeira bonitona que veio, que eu vou utilizar um monte nessa construção, quanto aquelas lá de sulane também, que são lindas demais, eu enchi ali na praia, gente, ficou uma delícia, barcos também, mais barcos ali, aquelas canoas bonitonas, gente, não percam mais nossas lives de domingo de jeito nenhum, e o save, isso daí, gente, é a nossa criação do save, que vocês me falam tanto, Roku, pelo amor de Deus, traga um save pra gente, e é isso, gente, a gente tá já construindo, começando a construir o nosso save aí, e é uma coisa que eu pretendo fazer em todos os mundos, tá, não vai ser só em tartosa, não, vamos passar por todos os mundos aí, reformando o mundo, né, além dos lotes, o mundo mesmo, colocando mais árvores, colocando barraquinha, é uma pena que as barraquinhas, eu acho que elas acabam não funcionando, né, gente, as feirinhas, assim, mas elas acabam ficando muito bonitinhas, cara, fica bonitinho ver elas lá mesmo assim, mas a gente vai reformar tudo, e eu tô muito, muito ansioso pra gente já reformar também Del Sol Valley, que eu acho que vai ficar bonito aquele centro lá do famosão, e outro que eu estou muito, muito empolgado é Brightchester, a parte do campus lá da universidade, cara, vai ficar demais aquilo lá, então não percam nossas lives de domingo, e pra não perder, já se inscreve no canal com tudo, meu Deus, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família pra não perder mais construções, mais lives ainda, esse save bafônico que vai vir pra vocês ainda, e ó, outra coisinha, né, já deixa o like nesse videozinho, deixa o likezinho aí na nossa construçãozinha, que me ajuda demais, eu vou ficar eternamente grato, viu? Vou voltar a falar da nossa construção aqui agora, gente, o exterior dela ficou uma coisa muito, muito da bonita, tá? Ficou bem cheio de planta, bem cheio de flor ali, aquela vibe bem italiana mesmo, mediterrânea, assim, tudo bem trabalhadinho, essa piscina aí ficou de lambeusbeis também, porque ela tá bonitaça, gente, ficou muito, muito bonita, eu adorei essa partezinha aí do, eu não sei se dá pra chamar que é dos fundos, né, gente, ela é, é, ela é dos fundos da casa, né, porque a frente é lá do outro lado, mas eu amei demais, gente, eu acho que as palmeiras de Itar, cara, eu tô muito encantado com essas palmeiras, gente, sério, eu não tô superando fácil não, tá? Mas esses palmeirão aí deram uma cara pra ela, que eu amei muito, é um tropical, mas é um tropical diferente, gente, aquilo que eu falei na live lá com vocês, né, que é uma, lembra muito umas coisas Beverly Hills, assim, sabe, ao mesmo tempo, eu tô amando essas palmeiras, gente, sério, tô encantado por elas e elas se mexem quando bate o ventozinho ali assim também, é muito, muito bonito, então eu utilizei demais nessa construção aqui pra vocês, pra ela ficar bem nessa vibezinha, e ela tá muito linda, gente, uma coisa que eu tinha feito nela e que eu acabei desfazendo depois, porque eu achei que eu tava pesando a mão já, eu coloquei um lago ali fora uma hora, gente, mas vocês nem vão ver isso, porque daí como ela não ficou na versão final, eu acabei tirando, mas eu tinha feito um lago ali, só que daí eu achei que ficou demais, assim, sei lá, tava exagerando demais, eu tava pesando a mão, sabe, aquela coisa que eu falo pra vocês sempre, que às vezes a gente acaba exagerando, e a gente acaba ultrapassando um pouco aquela beleza que tinha na construção, sabe, parece que fica muita informação em tudo que é canto, assim, e daí a gente acaba meio que não olhando pra nada, mas daí eu acabei pesando a mão e voltei atrás, e acabei fazendo daí essas estradinhas que vocês tão me vendo fazendo aí agora, gente, as estradinhas com as pedrinhas ali, que eu acho que acabou ficando muito mais bonito, e chamou mais atenção pra construção em si, que é uma coisa que eu queria bem, assim, chamar realmente, né, botar o foco nela, por conta de todas as plantas ali, e uma coisa que eu amei demais na casa também é a cor dela. Eu, primeiramente, lá tinha feito uma cor um pouquinho mais clara, um tonzinho mais de creme, assim mesmo, e depois eu já peguei e já mudei lá uma versão daquele papel de parede, e tem uma versão mais escura, mais puxada pro laranja, uma coisa mais alaranjada mesmo, e eu acabei preferindo demais a versão alaranjada, acho que se tivesse até um tonzinho mais escuro, mais fechadinho até pro laranja ali, eu ia tacar ali esse também, tá, gente, porque ficou bonito e complementou demais toda essa cara aí do mundo de tartosa. Bom, gente, mudando um pouco de assunto agora, mas ainda dentro do assunto tem um assunto que eu quero falar com vocês, que é o quê? A gente ainda não recebeu uma atualização do pacote, tá? Ele ainda não passou por atualização, então o nosso casamento ainda tá bugado daquele jeito lá que vocês viram na live, tá? Naquela live que eu mostrei ali, que eu fiz o casório com vocês, ainda tá daquele jeito. E conforme eu for trazendo as atualizações aí pra vocês, eu quero sempre frisar bastante isso, tá? Se a gente já recebeu ou ainda não recebeu atualização, até pra você saber se, né, se compra o pacote ou não e tal, porque eu sei que tem muita gente que tá esperando o pacote desbugar, né? E uma coisa que eu até... Gente, eu não sei, eu tô com um pouco de pulga de atrás da orelha em relação a isso, tá? Eu tô com medo que a EA não traga essa atualização, gente. Joguei a braba pra vocês, tá? Eu tô com um pouco de medo porque, tá, assim, ó, é do mundo inteiro, gente, o mundo inteiro de criador de conteúdo está falando sobre esses bugs, gravando vídeo, mostrando os bugs pra eles, assim, e pra todo mundo, né, mostrando como que tá sendo, e eles ainda não se pronunciaram em relação a isso. E isso aí me traz um pouco de preocupação, gente. Será que eles vão trazer essa atualização, sabe? Será que vai ser isso mesmo e vai ficar? Porque quando o povo todo tá falando, eles costumam se pronunciar sobre isso. Não, pessoal, tá vindo a atualização. E por enquanto eles não falaram nada ainda. Eu tô com uma pulga muito forte atrás da orelha, gente, com medo gigantesco. Ai, meu Deus do céu, mas vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver. No próximo vídeo eu vou seguir atualizando vocês ali sobre isso, tá? No momento aqui eu tô gravando... Eu sempre narro o vídeo um dia antes e nesse momento ainda não saiu essa bendita dessa atualização pra corrigir nada dos bugzinhos que vêm no pacote, tá, pessoal? Meu povo lindo, agora vamos! Vamos com tudo pro nosso momento de entrega da chavinha! Gente, a chavinha especial, a chavinha da casa de tartosa, a casa de aluguel, a casa de lua de mel, a casa residencial, do jeito que vocês quiserem aí, gente. Essa casinha é dedicada para uma pessoinha. Ó, meu Deus, vocês notam quando eu faço os pênis. Gente, a dona da casa é a Bianca! Bianca, mulher! Bianca Lopes Duda, essa maravilhosa! Olha aí, ó, eu tô me afastando do microfone. O Rocco se controle, se controle. Bianca, mulher, toma que a casa é tua, toma que a chave é tua, vem com tudo de casa nova no mundo novo, Bianca! Bianca, muito, muito obrigado por ser membro do canal, por esse voto maravilhosíssimo de confiança que, meu Deus, eu não tenho palavras pra agradecer. Eu espero que tu esteja empolgada aí com o pacote novo. E, ó, Bianca, cruza os dedos, mulher, a gente precisa dessa atualização, Bianca! Mas, mesmo assim, o mundo tá maravilhoso demais, os objetos que vieram tão maravilhosos demais, eu tô amando muito essa vibe, muito mais até depois que a gente fez a nossa reforma do mundo de Tartuazalá. Então, ó, Bianca, se delicie que essa casa é tua, se joga nessa piscina, vem com força e depois pega um bronze ali naquela espreguiçadeira e aproveita muito, viu? Espero que goste da casa aí, aproveite muito com os teus sims. E o vídeo também é dedicado pra ti como uma forma de agradecer aí, né, esse apoio todo sendo membro do canal. Só tenho a agradecer mesmo. Muito, muito obrigado, viu? E vocês que também querem ser membros do canal, a partir de R$2,99, já consegue. E tem um linkzinho aí na descrição, tá, gente? Pra vocês se grudarem aí já no no clubinho dos memes maravilhosos, tá? E não deixem de ver os benefícios pra cada nível também, viu, meu povo? Gente, sério, eu tô muito curioso pra ver como é que vai sair esse meu áudio aqui, tá? Meu Deus, eu tô com os dedos cruzados aqui também, tá? Porque eu tô meio que segurando aqui e tal, tô com a cabeça travada, parece aqueles cachorrinhos assim de... que fica assim no carro, assim que tem a cabeça, assim que fica só mexendo puladinho, é o máximo que eu vou... Gente, torce que isso aí é bom, torce que isso aí é bom, tá? Ó, simbora agora pro nosso momento de responder as perguntas aí, as perguntas que vocês deixaram nos últimos comentários aí. Vamos responder agora, gente. Pra vocês participarem aí, é só deixar umas perguntinhas então nos comentários que eu vou anotar. Vou responder nos próximos vídeos e as perguntas que forem repetidas que eu já respondi em algum outro vídeo, gente. Daí eu vou responder no próprio comentário, tá? Ah, outra coisa, eu tinha muitas perguntas aqui, tipo, Roco, o que que tu acha de construir tal coisa e tal coisa? Essas perguntas, gente, daí eu realoquei lá pra minha lista de sugestões, tá? Que eu acho que elas acabam se enquadrando mais com sugestões do que as perguntas de fato, tá? Mas estão tudo anotadinha lá. Então já vou começar com uma pergunta da van, a Vanessa Wallace, essa maravilhosa vanzinha, gente, moderadora aí do canal. Ela me mandou assim, ó. Imagine o cenário. Dona Yate contratou pra fazer o... Eu fico até sem palavras, cara. A Dona Yate contratou pra fazer o pacote de expansão. Meu Deus do céu, eu já... É tanta coisa que já me veio na cabeça que eu já fico, olha, doido. O que viria no pacote do Roco? Gente, gente, eu acho depois desse pacote aqui que eu iria trazer um pacote muito, mas muito inspirado lá no Volta ao Mundo. Eu ia trazer destinos, van. Destinos de férias. Eu ia trazer uns três mundos novos, porque eu tô encantado com o mundo. Agora eu só quero saber de mundo, cara, mundo, reformar mundo, mexer no mundo. Mas eu ia trazer uns três... Três é óbvio, né, gente? No mínimo três, mas se desse uns quatro mundos ali pra gente aproveitar demais, né? Pra gente conseguir morar nos mundos e viajar também. Mas eu queria umas coisas bem aprofundadas que nem foi no The Sims 3 lá, pra gente poder explorar também os mundos e fazer uns desafios nesses mundos, uma coisa assim. Eu iria trazer, sem dúvida, Egito, que nem foi lá no The Sims 3 mesmo, porque eu acho maravilhoso aquele Egito, foi o mundo lá. Acho que foi o pacote de todos os The Sims 3 que eu mais joguei, gente, fazendo todos os mistérios do Egito lá. E era lindíssimo, aquelas piranhas... Piranha, meu Deus! Aquelas pirâmides, gente do céu, eu vou levar uma maldição do Tutankhamun agora na cara. Tenho certeza que eu chamei as pirâmides dele de piranha. Não, é pirâmide, tá, gente? Eu quis ser pirâmide, pelo amor de Deus! Não briga comigo, Tutankhamun! Mas, gente, eu ia trazer umas pirâmides e outro mundo que, sem dúvida, eu iria trazer ali seria a França, né, gente? Eu ia trazer uma... Nossa, é praticamente igual, né? O que veio lá no Coisinha mesmo, no Volta ao Mundo. Mas é que eu sempre quis de mais um mundo, assim, francês, gente, uma coisa bem Paris, sabe? Que tivesse até a Torre Eiffel ou alguma coisa, assim, representada no jogo. Eu acho lindo de morrer e eu sempre quis demais, sabe? Tanto que eu fiz uma fic gigantesca com vocês ali quando a gente recebeu, né, as pistas ali do pacote que ia ser de casamento e tal. Então, eu acho que eu ia ficar faceiro demais. E os outros mundos, talvez eu acho que uma coisa brasileira, né, gente, que a gente tá precisando. Pelo amor de Deus, um mundo brasileiro aí, pelo amor, eu ia querer demais. E um outro, eu acho aí, só pra dizer assim, uma Indonésia da vida, gente. Ou então uma Tailândia, que são mundos que eu acho maravilhosos, é cheio de carga cultural, assim, muita, muita cor. Ia ser lindo de morrer, cara, com aqueles templos lá. Eu acho que ia ficar muito, muito lindo. E umas lagoas, assim, umas coisas pra andar de barquinho. Ia ficar maravilhoso, gente. Então, fica aí, ó. Dona EA, pelo amor de Deus, traga destino de viagem pra gente com vários mundos, uns três mundos, assim, quatro mundos, uma coisa assim, pra gente aproveitar demais. E, óbvio, caso a gente queira, pra gente conseguir morar nesses mundos também. Ia ser magnífico, né, gente? Bom, meu povo lindo, eu vou ficando por aqui. Então, vamos torcer pro meu áudio ter ficado bom. E eu espero também que vocês gostem demais dessa construção, gente, feita com muito carinho aí pra vocês. Já se inscreve no canal, então. Deixa aquele likezinho e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.